Sexta edição do Festival Ilumina Música Clássica e Mococa tem a honra de receber esses músicos renomados além dessa equipe fantástica que eles estão vindo trazendo muita, acredito eu que na bagagem, muita experiência. Jennifer, como foi idealizar esse projeto? Ilumina foi uma ideia para criar uma imersal musical entre solistas internacionais muito famosos como os melhores jovens artistas da América Latina. É uma iniciativa para desenvolver esses talentos, para apoiar eles, para estudar fora, nas conservatórias melhores do mundo. E você, quando teve essa ideia, teve algum pontapé inicial? Teve algum start assim? Sim, foi, eu acho que foi a minha primeira vez aqui no Brasil. Foi muito, muito, como se chama, chocada, impressionada com esses talentos aqui. Brasil é um milagre do mundo com muito, muito talento, mas para muitos deles a oportunidade não foi ótima. Então esse festival, sim, claro, é um festival ótimo com músicos incríveis, mas é muito mais. É uma comunidade onde juntos nós acreditamos em jovem talento. Pedro, e como é participar, acompanhar essa equipe? Quando você começou, como foi? Bom, eu já conheci a Jennifer de alguns projetos anteriores, né? E fiquei muito feliz quando ela me convidou justamente a me juntar a essa comunidade. Porque realmente é isso que faz o Ilumina uma oportunidade muito especial do encontro de todas as pessoas de países diferentes e que realmente cria uma ligação. É uma coisa que vai muito além dessas duas semanas que a gente faz aqui no interior de São Paulo e na capital e que se estende durante o ano. Então são coisas que transformam tanto os jovens artistas quanto a gente, os artistas mais maduros e os internacionais também. E é uma coisa que vai muito além do festival. Então realmente é uma experiência única e que continua. E poder passar para esses jovens o que vocês já sabem, também é até uma forma de reviver o que você, quando você era jovem ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A gente se identifica muito com eles, né? E a gente aprende muito também essa partida dessa... Como a gente agora vai até mesmo devolver isso e seguir se desenvolvendo também. Isso para a gente também é um grande aprendizado. Eu acredito e eu quero desejar parabéns a vocês porque uma iniciativa como essa dá oportunidade a muitas pessoas que talvez nunca imaginaram que pudessem participar de conhecer culturas diferentes, línguas diferentes e até uma visão musical diferente. A gente tem um grande aprendizado. Maria Júlia, como é para você participar de um projeto desse tamanho, com essa plenitude que é a música clássica? Nossa, para mim é inacreditável o nível desse festival porque a gente não está acostumado a tocar com gente de tão alto nível que conhece tanto sobre a música, sabe? E a gente toca com tanta paixão. É muito gostoso. E a Miua, que trabalha com a organização do evento, está aqui com a gente. Miua, como é que é fazer parte de todo esse trabalho até chegar finalmente no palco? Olha, é um trabalho longo que dura o ano todo. A gente faz captação de recursos, a gente organiza as audições. A gente tem um trabalho que dura o ano todo para acontecer essas duas semanas de imersão dos músicos. Mas é um prazer enorme, é muito bom, principalmente pelo propósito do projeto. Então vale muito a pena, é muito gratificante poder fazer parte disso, principalmente quando chega o resultado. Obrigada. Obrigada. Música E ao término do espetáculo, é lógico que eu ia encontrar, além de um apreciador de música boa, eu sei que ele é professor e historiador. Sander, como é presenciar essa música bela no palco? É uma emoção muito grande, né, que a gente sente. É o sexto festival já. O ano passado nós estivemos aqui em Mococa também, eu tive a oportunidade de estar assistindo lá na Fazenda Experimental Fortaleza, do Marco Crossi. E é uma beleza ímpar, porque são jovens talentosos do mundo todo, né, e é um espetáculo acessível a todas as camadas sociais. Foi muito divulgado, o teatro está lotado. E parabéns aí a todos os patrocinadores, as pessoas que estão patrocinando este evento, este festival de música clássica aqui em Mococa. Música 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 Música